Oi, minha comadre, meu compadre, olha o tiozinho aqui com o seu cabelinho bonitinho, sei que não, então é sexto, chegamos na sexta-feira, sexta-feira, é, feriadão, é, muita gente, ó, já desembarcou, já viajou, ó, escafudeu-se, é, é, quem pode, pode, quem não pode, se sacote, não é mesmo, minha comadre, é, vamos lá para as quentinhas, né, para muitas pessoas que não sabem de muitos os detalhes, que não estão a par de muitos os detalhes, não sabem o que aconteceu, né, se perdeu algum item, né, agora é a hora, né, é a hora de você sentar aí, minha comadre, meu compadre, e juntos relevarmos alguns fatos que aconteceu com a Fran Adorno, né, e que está acontecendo, não é mesmo? Vamos lá? Bom, no mês de março, tanto a Fran como todos os seus seguidores, né, milhões de seguidores, foram pregos de surpresa com a morte inesperada do Edmilson, com um infarto fulminante, né, algo que comoveu toda a internet, uma legião de pessoas, muitas pessoas ficaram muito sentidas mesmo, né, com a morte inesperada do Edmilson, né, é, a Fran teve, nessa época, após a morte do Edmilson, um grande engajamento nas redes sociais, movimentando milhares e milhares de pessoas, né, o seu nome era bola da vez, né, pela perda do seu amado marido, né, a dor da Fran Adorno era compartilhada por milhares e milhares de pessoas que ficaram muito comovidas, né, pela história tão linda que se passava nos vídeos anteriores entre ela e o seu esposo Edmilson nas suas redes sociais, e todo mundo ficou muito, muito, muito sentido mesmo com a morte inesperada do Edmilson, né, a qual ela já era casada há mais de 15 anos. Fran recebeu, né, após um tempo, no sítio, pela primeira vez, a presença do seu pai, né, que o seu pai ficou muito, muito comovido, o Sr. Hamilton, né, e eu, tiozinho, ele lembra que quando ele chegou bem ali na entrada da varanda, né, dela, ele colocou a mão em pilastes e chorou, como uma criança, né, porque ele disse que tudo ali lembrava o Edmilson, né, desde um pé de coqueiro a uma florzinha plantada, porque o Edmilson movimentou tudo aquilo ali, né, minha comadinha? Ele que fez aquele belo jardim, né, reformou tudo o galinheiro, a horta, muitas plantas frutíferas ele plantou, inclusive ele teve todo o cuidado, o Edmilson, de quando que ele foi plantar as frutas, ele sempre comprava um pé a mais da mesma fruta e plantava nas margens do rio que tem ali, né, no fundo do sítio da Fran, porque do outro lado do rio tem uma mata, que tem muitos macacos, né, a própria Fran já falou várias vezes, né, mas por que o Edmilson fazia isso? porque senão os macacos iriam lá pegar as frutas do sítio, então quando ele plantava um pé de abacate lá no sítio, ele plantava também um pé de abacate lá na margem do rio, bananeira, laranja, enfim, goiaba, enfim, ele teve todo esse cuidado. Ele podia muito bem falar assim, não, não vou deixar nada para os animais, eles que se viram nos 30, né, não, ele teve essa preocupação também de alimentar os animais, né, que eram ali, né, os macacos, que vivem ao redor do sítio da Fran. Ele teve todo esse cuidado, parabéns, por Deus do Deus, ele teve muito, muito bom senso, né, ele não foi egoísta de pensar só nele, ele pensou também nos animais, né, mas, pelo, e ali se seguiu, né, muita gente comovida, com os diversos, diversos vídeos da Fran, sobre a sua dor, né, do luto pelo seu amado, mas muitas pessoas caíram, assim, totalmente numa grande decepção, porque no mês de outubro, todos foram comunicados pela Fran que ela estava noiva, e muitos, os milhares de seguidores, que há mesmo tempo, sentiram, assim, traídos e ficaram revoltados e decepcionados. Eu até entendo e concordo com eles, porque realmente, alguém que se dizia tão apaixonada, enlutada, sofrendo, né, meu mundo caiu, etc., né, como que ela poderia estar já em envolvimento, entrelaçada, com um novo relacionamento, que ela tem todo o direito de se relacionar com uma outra pessoa, sim, isso é fato, não discutimos, porque ela é uma pessoa jovem, uma mulher bonita, né, bem-sucedida, então ela tem todo o direito de reconstruir a sua vida, mas os seguidores não gostou, minha comadre, eles não gostou. Eles se sentiram traídos, enganados, porque o luto da Fran era muito dolorido nos seus vídeos, né, que estão lá no seu canal, que todos podem estar verificando, né, a sua dor, etc., 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 né, Eles se sentiram enganados, porque, até porque ela veio acontecer novamente, após, com alguns vídeos da mesma, ela mesma falou que ela já estava, através de algumas amigas, com indicação de uma outra pessoa, no app, no caso, né, e as pessoas, e os fãs, e os seus seguidores não gostaram, se sentiram muito traídos, muito traídos. Não só porque eram devotos e seguidores do Edmilson, que tinham um canal muito bem sucedido, tão bem, mas como a Fran, ela nutria a sua rede social com os vídeos de lamentações, ela também nutria os vídeos do Edmilson com lamentações. O Edmilson tinha muitos vídeos gravados, então ela teve um grande engajamento na sua rede social, e também na rede social, do Edmilson, no canal Do Edmilson, a turma. Isso não pegou bem, né, foi algo de muitas, muitas e muitas críticas, porque as pessoas não gostaram do que viu, não gostaram de se sentir enganados, não se sentiram ser tachados como bobos, eles não gostaram disso. Conclusão, ela teve uma chuva, uma chuva, a Fran Dorm teve uma chuva de críticas negativas, negativas. Foi uma grande frustração dos seus seguidores, seguidores, né, que se sentiram enganados, enganados pela sua, né, youtuber, né. Uma carreata, seguidores, enfim, alguns mais exaltados, ficaram totalmente revoltados, revoltados com comentários agressivos na sua rede social. A mesma ficou realmente chocada, não sabia que teria esse retorno, esse feedback tão negativo assim, né, com a sua informação de estar num novo relacionamento. Ai, ai, mas vamos que lá, né. A Fran, ela pensou que os seus seguidores, os seus milhares ou milhões de seguidores, iriam aceitar a sua nova relação com o Moab, mas isso não aconteceu com o Moab, foi um banho de água fria, pelo contrário. O rapaz foi imensamente rejeitado. As pessoas não gostaram, compararam sim ele com o Edmilson e não compraram o rapaz. O rapaz até se esforçou, mas não deu, não rolou, não rolou mesmo, né. E a Fran, a partir disso, ela começou a colocar muito os pés pelas mãos, com várias ações negativas que vieram contra a ela mesma, né. Por exemplo, com ações suscetivas de erros, ela informou mais ainda esses seus seguidores, esses seus seguidores, né, que gostam dela. Se eles estão a criticando, estão reclamando, é porque eles gostam dela, né. Sobre as suas ações. Por exemplo, um deles foi, é dela ter abrido um canal como o Moab. Isso não foi bem visto. Ela deveria ter dado um tempo, né. Ela também jamais deveria deixar a sua família, jamais dar qualquer notificação sobre o caso. Como que foi no recente almoço que teve no seu sítio, aonde a sua mãe, o seu pai e, principalmente, a sua cunhada, a Marta Dornos, criticaram muito os seguidores. Os seguidores se sentiram, mais uma vez, traídos pela Fran. A Fran veio, após, no último vídeo que o tiozinho fez, veio pedir até desculpas pela sua mãe, pelo seu pai e, principalmente, pela sua cunhada, de esterem tão exaltados, né, e tensos e nervosos e irritados, criticaram muito os seguidores, né. O Moab, mais uma vez, também veio a se manifestar durante essa ação, aonde ele, ingenualmente, falou que a Fran não precisava dos seus seguidores. Algo que nós sabemos que não é verdade. Ela precisa, sim, e muito. Porque tudo que ela tem é graças aos seus seguidores. Então, aquele velho ditado, né, como todo bom comércio tem, o cliente sempre tem a preferência, sempre tem a razão. Então, eu acho que ele não pensou nisso também. A Fran, mas entre mortos e feridos, a Fran Adorno viralizou muito, né, comadre? Muito, 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 muito. A moça pode, em termos de imagem, ter ficado negativamente, né, mas em termos financeiramente, a moça ganhou muito tutu. É, a moça encheu o seu cofim. Ela fez mais e mais parcerias, ela fez mais e mais publicidades, e o seu nome foi um dos mais citados no Google. É, a Fran não tá de brincadeira, não. Então, ela sabe aquele velho ditado, fale balo, fale bem, mas fale de mim. E com isso, ela vai lucrando. Vamos esperar os próximos capítulos dos desenrolar da Fran Adorno, tá bom? Ah, minha comadre, meu compadre, você está seguindo já o canal do tiozinho? Não? É lá no Instagram, tá? É tiozinho.oficial. Mande uma mensaginha lá pro tiozinho, tá? Se você quer ser uma porguinha informante, saber de um contato, não só da Fran Adorno, mas de outro, qualquer outro youtuber, pode virar lá, que o tiozinho também vai aqui fazer aquela resenha maravilhosa. Comente aqui nos comentários, se o tiozinho deixou de comentar nessa retrospectiva da Fran Adorno sobre algo que o tiozinho não comentou. Fale aqui, que o tiozinho, como sabe, pode fazer um outro vídeo, uma retrospectiva da Fran Adorno. Esse vídeo é uma retrospectiva informando você, minha comadre, meu compadre, de todos os detalhes dessa de uma das maiores youtubers do Brasil. Sem dúvida nenhuma, Fran Adorno, né? Tá bom? E também não deixe de deixar o seu like, tá? E comentem e compartilhem com as suas redes sociais, tá bom? Beijo, felicidade, tudo de bom! Mua!